E aí rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa sexta-feira 2 de abril. Galera, vou estar mostrando no vídeo de hoje um novo método, porém é um método que já existe há bastante tempo, mas eu estou denominando na Thumbnail como novo porque eu nunca tinha trazido este método, então vou estar mostrando aí para a galera aqui do canal. Galera, é o método solo, mais um método solo da gente estar bugando para pegar qualquer veículo do amigo, seja ele a aeronave, veículos do complexo, do galpão de veículos, boate, enfim, para a gente estar bugando solo. Já tinha trazido aí uns tempos atrás um método solo para estar bugando lá na boate, que a gente precisa ter uma MK2 dentro do Terrorbyte. Agora o esquema é aqui na Arena War, exatamente, a gente vai utilizar a Arena War. Veja só que eu já solicitei uma moto, tá galera, uma Sanches, eu sugiro porque para bugar parece que é muito mais fácil. Eu solicitei essa Sanches de qualquer garagem, tá galera, e vou armazená-la dentro da minha Arena War, tá? E aí vocês substituem, tá? Não tem problema. Olha só, eu tinha uma outra Sanches, mas vou substituir assim mesmo. O que a gente vai fazer aqui galera? É muito simples e muito fácil. Eu acho, na minha opinião, agora, atualmente, é o glitch mais fácil de estar se bugando para fazer o GC2F, para você, posteriormente, ir para a sessão do amigo ou o amigo vir para a sua sessão. Olha só um outro requisito. Deixe a sua restauração em uma garagem comum, não dentro da Arena e nem dentro da boate, tá galera? Porque senão a gente pode desbugar, ok? Vamos voltar para a moto e vamos acelerar, obviamente, lá para fora, onde tudo começa. Olha só, eu vou posicionar a Sanches de frente para a entrada da Arena. Vou apertar a setinha para baixo e colocar o analógico em cima do Franklin. Vou acelerar até a bolinha e vou soltar assim que estiver se aproximando. Olha só, solto a setinha, não deu certo. Olha só, então, a gente tem que tomar aquele alerta, né galera, de ir para o modo história, ok? Vamos lá, posicionar novamente. Aperto a setinha para baixo, analógico em cima do Franklin, acelero e solto. Olha só, eu vou cancelar para mostrar para você que tem que aparecer assim, em cima deste cursor, tá galera? Andar da oficina, é isso que tem que acontecer, tá bom? Vamos lá agora. Agora é para valer. Vamos lá. Aperto a setinha para baixo, deixo o cursor em cima do Franklin, acelero, tá? Agora solto a setinha. Vou ficar aqui 4 a 5 segundos e vou spawnar o X sem parar. Veja só, galera, que apareceu a cutscene da arena. Não pode aparecer a cutscene de você na moto, tá galera? A câmera de cima é você em cima da moto, porque senão tem que repetir. A gente é mandado para o modo história. Chegando no modo história, a gente faz uma sessão nova de convite. Ou então vá diretamente para a sessão de um amigo aí. Mas no meu caso aqui, eu criei uma sessão de convite, tá? Estou dando uma acelerada para a gente estar spawnando em uma garagem comum. E assim que a gente chegar aqui, como que eu sei que eu estou bugado? Simples, tá galera? Vou sair para fora aqui da garagem, obviamente. E assim que a gente sair, a gente tem que aparecer lá fora com o personagem piscando. Olha só. Olha aí, galera, piscando é porque estamos bugados, ok? É um teste bem eficaz para saber se deu certo ou não. Agora, tá? Também pode chamar o amigo já para a sessão, tá galera? Que já estamos bugados para pegar qualquer veículo do amigo massivamente, um carro atrás do outro. Já solicitei o meu centro de operações móvel. O amigo já chegou na minha sessão também, tá? E aqui vocês coloquem o com aonde vocês quiserem. Um lugar bem adequado aqui, ok? E vamos solicitar um veículo, tá? Que esteja dentro de qualquer garagem ou que esteja dentro do centro de operações móvel. Este veículo a gente vai perder. Estou falando e mencionando justamente, tá galera? Para quem ainda não sabe o método, então a gente está mostrando e falando aí o passo a passo. Eu tenho essa moto aqui, tá? Olha só, o amigo vai estar me passando esse Dune todo mod. Dune MTL, Dune todo mod. O amigo já sentou aqui, apertou o Option, tá galera? Ou Start. Eu chego na traseira, coloco setinha da direita. O amigo vai ser expulso. Ele pode sair lá do Option ou Start. Vou afastar a moto um pouco. E aqui continua sendo o mesmo critério. Vou me aproximar, coloco em cima do Franklin umas três vezes aqui, cancelo, ok? E agora subo na bolinha, clico para entrar sozinho, aperto setinha para baixo, analógico direito para cima, solto os dois ao mesmo tempo, dê o alerta, cancelo, a gente cai no limbo. Se não der certo, siga qualquer jogador com modo de mira diferente. Olha só, agora é só entrar no veículo, tá galera? E, bam, já foi. O veículo agora é meu, é massivo. Pode pegar quantos veículos vocês quiserem, tá galera? Só não pode entrar na boate e nem na arena, porque senão a gente desbuga, ok? Peguei somente este veículo mesmo para estar dando uma demonstração, tá? E como ainda não tinha trazido ainda este método, né? Que já funciona há bastante tempo, é mais uma novidade para quem não sabia, tá? E está aí mais um método para a gente estar bugando o solo para pegar qualquer veículo grátis do amigo, ok? Like no vídeo é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando a divulgar o nosso canal sempre mais por este mundão afora, ok? É, like no vídeo e a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, O canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.